Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de comprinhas aqui no canal e hoje vim mostrar as comprinhas que eu fiz na Shein. Eu amo assistir vídeo de comprinhas da Shein, eu sei que o povo aí também gosta, então eu como bobo nem nada, juntei um show agradável e vim mostrar aqui pra vocês mais comprinhas que eu fiz na Shein. Já tem um vídeo aqui do canal mostrando as melhores compras que eu fiz na Shein. Naquele vídeo eu reuni, gente, todas as compras que eu já fiz, eu reuni os itens que, na minha opinião, mais valeram a pena, né? E eu queria mostrar tanta coisa pra vocês, gente. Hoje em dia o meu guarda-roupa é praticamente Shein, inclusive neste vídeo estou caracterizada de Shein. Esse topinho é da Shein, essa jaqueta também é da Shein. Eu amo, acho que vale muito a pena comprar lá, mas as peças esgotam muito rápido, então você tem que estar aí atenta, né? Coloca no carrinho e já fica de olho. Então, gente, meu saquinho está aqui. Ele tá assim, todo arrebentado, todo rasgado, porque quando chegou minha mãe abriu. A minha intenção nesse vídeo era de abrir as peças junto com vocês e mostrar a minha reação. Porém, a minha mãe, quando chega minhas coisas aqui em casa, ela já abre e me manda foto pelo WhatsApp, né, porque eu tô trabalhando, e ela já gosta de me mandar foto porque eu sou ansiosa, ela também é ansiosa, então ela abre de fuxiqueira mesmo que eu sei. E aí ela já aproveita e me manda foto. E aí ela acabou abrindo, gente. E eu, como cheguei em casa, vi o pacote aberto, eu já vi tudo que tem aqui dentro. Não vi com detalhes, então talvez tenham algumas coisas aqui que eu reaja em tempo real, assim, junto com vocês. Mas é isso. Não são muitas peças, tá, gente? Não são muitos itens, mas quis mostrar pra vocês por motivos óbvios, que é, todo mundo gosta de ver comprinhas na Shein, que são peças baratas e com ótima qualidade. E, gente, toda vez que eu compro na Shein, eu gosto de ficar pensando se foi a melhor compra que eu fiz. E já aconteceu de várias vezes eu fazer compras e falar, hum, é a melhor compra que eu fiz, mas, gente, de verdade. Dessa vez, eu arrasei nas comprinhas. Pelo que eu olhei, assim, por cima, eu amei tudo. Tudo parece ter uma qualidade muito boa. São itens que eu tava precisando demais. E eu acho que eu acertei em tudo, viu? Tudo valeu muito a pena, mas a gente ainda vai olhar aqui com detalhes. Então bora lá. O link de tudo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo, se você quiser comprar uma dessas peças. A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês... Tcharam! É esse daqui, ó, veio no saquinho. E eu comprei, gente, esse conjuntinho de tops. Na verdade, é esse o Tianta Mara Kikaya, né? Ah, eu vou deixar passando aqui na tela, ou desse lado, ou desse ladinho aqui, o item, tá? Quanto que eu paguei. Na verdade, eu vou deixar o preço do site, tá? Eu paguei um pouco mais barato nessas peças, porque eu adicionei cupom de desconto. E eu também tinha alguns... Como que eles chamam? Não sei se é moeda. Mas você vai acumulando pontos. E aí eu também tinha alguns pontos, não eram tantos, mas faz diferença no final da compra. Então vem o branquinho e o preto. E, gente, eu tava precisando disso, Tianta Mara Kikaya. Eu comentei até em um vídeo pra vocês. E aí eu achei na Shein. Ó, ele tem três fechinhos. Assim, tá vendo? E eu gostei bastante. Apesar de ser tamanho único, essa parte aqui, ela é de telinha. E ela estica bastante, ó. E eu li os comentários. Eu sempre presto muita atenção nos comentários. Eu acho que o que você mais tem que prezar na hora de fazer compras na Shein é de ver os comentários. Porque é lá que as meninas vão colocar fotos reais dos produtos e dizer a opinião delas se vale a pena ou não. E aí eu vi muita gente falando que ele estica e tudo mais. E é isso, gente. Eu tenho pouco peito, então pra mim vai dar super certo. Ele tem um bojinho, deixa eu mostrar no branco, que eu acho que dá pra ver melhor. Tá vendo? É um bojo pequeno. Eu ainda não provei. Vou provar e mostrar aí pra vocês no vídeo. Mas, ó, o bojo, ele é removível. Tá? Então, se você não gostar, você consegue puxar e tirar. Isso foi ótimo por vir dois, gente. Eu paguei o preço de um em dois lá na Shein. Eu, com certeza, o preço que eu paguei nesse conjuntinho, eu compraria só um. Se eu comprasse na outra loja. Ó, gente. O sutiã ficou assim. Ficou lindo. Não é transparente, né? Ele também tem um bojinho. Nossa, muito, muito, muito confortável. Ó. A parte de trás não tá apertando nada. Eu coloquei no último, gente. Mas eu acredito que dava pra colocar até no segundo. Porque ele ficou muito confortável. Nossa, eu amei. Demais. Ó, o detalhezinho da renda dele. Ficou muito fofinho. Dá até pra usar assim, ó. Só ele. Não sei, né? Tem quem goste. Eu não usaria. Mas, dá pra usar. Próximo item que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver. Eu tô metido aqui como se tivesse muita coisa, né? Mas não tem muita coisa não, gente. Ó, vou mostrar o biquíni. Isso aqui é uma das coisas que eu tava mais ansiosa. Que é o meu biquíni. Ele vem nesse saquinho menorzinho. E, gente, esse biquíni é maravilhoso. Tem várias cores. Mas, tipo, muitas já esgotaram. E agora tem um pouquinho menos de opções. Mas, ainda assim, tem muita cor linda. E aí, eu peguei nesse tonzinho, assim, de verde. E, gente, que peça maravilhosa. Ele mostrando, assim, é um pouquinho complicado. Mas eu vou deixar a fotinho aí pra vocês do site. Tem um celular tocando. Achei que era o meu, mas eu acho que é do meu pai. Enfim. Ó, então, esse é o top. Ele é todo nessa estampa, assim, toda desenhadinha. Achei maravilhoso. O top dele, gente, é muito diferente. É um modelinho que eu nunca tinha visto antes. Ele tem essa alcinha, que é regulável. Tá? E ele prende como se fosse uma blusinha de alcinha. E ele tem esse lacinho aqui na frente que já vem pronto. E você faz a amarração atrás. Eu vou vestir, vou mostrar aí pra vocês só a parte de cima. A parte de baixo não vou mostrar por motivos óbvios, né? Senão você é banida do YouTube. Ele também tem bojo. O bojo também é removível. Eu já provei ele, que eu estava ansiosa. E o que eu achei, gente? Ele fica lindo, fica maravilhoso. Porém, eu acho que esse top aqui, ele vai se adaptar melhor pra meninas com pouco peito. Tá? Porque ele é um topzinho pequenininho, ele é bem enrugadinho. Eu não lembro nem o tamanho que eu peguei. Deixa eu ver se tem aqui. Eu peguei o tamanho S, gente. Tá? Eu visto o tamanho 38-40 de parte de baixo. E em cima o meu busto é 42. E ele é bem pequenininho e ele é mais enrugadinho. Mais franzidinho. Então, se você tiver muito peito, gente, não vai caber aqui dentro, não. Mas, pras meninas que têm pouco busto, essa é uma ótima opção. Eu sei que é difícil pra meninas que têm pouco peito achar um biquíni que fique legal. Então, essa é uma ótima opção. E a calcinha dele é assim, gente. Deixa eu amarrar aqui do outro lado que você amarrou. A calcinha dele é assim. Eu amarrei meu de qualquer jeito aqui, porque tá difícil de amarrar fora do corpo. Quando eu vi isso daqui, e quando a minha mãe viu, ela também achou a mesma coisa que eu. Parece ser bem cavadão, tá vendo? Que ele é bem comprido. Essa, inclusive, é a parte de trás. Mas ele não fica cavadão assim, tá, gente? Na parte da frente ele fica bem direitinho. Você consegue regular a altura que você quer que fique. Eu só achei que ele ficou um pouco cavado na parte de trás. Ele fica mais alto mesmo, tá? Na parte de trás. Eu acredito que tenha como arrumar isso, talvez mandando em alguma costureira. Não sei se eu vou mandar arrumar. Eu vou provar ainda com mais calma, porque eu provei meio que por cima. Mas eu gostei bastante. E assim, o meu medo era de realmente ficar muito cavadão na parte da frente. Mas não ficou. Engana bastante, tá? Você vê essa calcinha grandona? Você pensa, putz. Mas ficou bom. Ó, gente. O biquíni. Como eu falei pra vocês, a parte de cima dele é bem pequenininha. Tem essa amarração e ele é todo regulável, tá? Ó. Você consegue ajustar aqui. E essa alça também, ela se mexe. Um pouco mais pra trás. Muito lindo. Eu amei. Vou mostrar pra vocês como que fica atrás. A parte de trás dela fica assim, como se fosse uma alcinha. De regata. E amarração. Ficou lindo. Outra coisa que eu comprei, nessa vibe de praia, assim. Eu queria comprar uma bolsinha pra ir pra praia. E aí, nasci em muitas eco bags. E eu achei essa daqui. Ela veio nesse taquinho. Tem de vários preços, gente. Essa que eu comprei foi uma das mais baratas. Se eu não me engano, eu paguei 23. Algo do tipo. Mas o preço vai estar aparecendo aí certinho pra vocês. E tem outras que são mais caras. Tem de 50, 40. Mas essa daqui, ela é bem simplesinha. Ela não tem zíper. Nem nada. Porém, como eu peguei pra ir pra praia. Tá ótimo. Ó. O tamanho dela é este daqui. Eu achei até que grande. E ela tem várias borboletas. Essa em específico, tinha nessa cor areia. E tinha preta. Eu quase peguei a preta. Mas eu pensei, hum. Como é uma bolsinha que eu vou usar pra ir pra praia. É melhor pegar no tom areia. Porque vai sujar. E assim, pelo menos, não aparece tanto, né, gente? Ela é assim, gente. Eu amei. Achei que valeu muito a pena. Próxima coisa, gente. Essa daqui é a que eu estava mais ansiosa pra chegar. Nossa, eu tô muito feliz. Eu vou ser sincera que essa daqui eu já usei. Eu usei ontem pra sair. Porque eu tava tão ansiosa por essa bolsa, gente. Que não deu pra aguentar. Ela vem muito bem embaladinha. Ela vem nesse negocinho aqui. E vem uma outra bolsinha. Olha só. Vem muito bem embalada. E... Tcharam. Essa é a bolsa. Super modinha, né? A alça dela, gente, vem separada, tá? Ela vem dentro da bolsa soltinha. E aí você prende. Mas como eu já usei, ela já está aqui montadinha pra vocês. É uma bolsa que tá muito em alta. É a inspiração da Zara. Eu quase que comprei a da Zara, gente. Mas eu paguei metade do preço na Shein. Nossa, eu tava no site da Zara pra comprar. Eu falei, deixa eu ver se eu tenho a Shein. Porque tudo tem a Shein. Principalmente coisas da Zara. Vou ser sincera que eles dão aí uma boa inspirada na Zara. E aí eu achei. Paguei 100 reais, gente. A da Zara custa 200. Achei que valeu muito a pena. A corrente dela é de metal, tá vendo? Eu vi muitos comentários falando que era de plástico. Mas eu acho que pelo pessoal reclamar, eles mudaram. E agora a corrente é de metal. Então vale muito a pena. É uma bolsa bem patrícia, né? Bem coisas lindas, assim. E é isso, gente. Minha primeira bolsa colorida, bem rosona. Achei que dá um visual totalmente diferente pro look. O tamanho dela é um tamanho ótimo. Ó, comparado com a minha cabeça. É grande, vai. E ela é bem fofinha. Nossa, eu achei ela muito perfeita. O acabamento é incrível. Assim, não tenho do que reclamar, sabe? Maravilhosa. E aí ela é aqueles botãozinhos. E o acabamento dentro dela, gente, é perfeito. Ela é toda forrajinha com um tecido bem bonito. E ela tem um zíperzinho aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Tem um zíperzinho aqui, o que pra mim é essencial. Porque nesse zíper eu sempre deixo ele aberto e guardo a minha chave de casa aqui pra não entrar em contato com o celular e arranhar e tudo mais. E é isso, gente. O tamanho dela é assim. Eu usei ela pra sair ontem e coube minha carteira, coube minha chave, coube meu celular. Enfim, coube bastante coisa. Eu sou muito ansiosa pra fazer muitos lookinhos com essa bolsa. Eu vou enjoar e as pessoas vão enjoar mais ainda de me ver usando isso daqui. Porque ela é perfeita. E vamos para o último. Não, não, o último não. Esquece. Ó, comprei também esse daqui que vem num saquinho bem pequenininho. Eu já esqueci de mostrar. Que é, gente, nada mais nada menos do que um porta-cartão. Nossa, acabei de rasgar o saco. Até parece que eu acabei de abrir agora, mas eu já tinha visto. Ele é um porta-cartão. Olha só que coisa linda, gente. Ele tem esse... Não sei como eu posso chamar. Esse pingentezinho. Ele é todo costuradinho, tá vendo? E aí ele tem dois espacinhos aqui na frente. Tem aqui o... O do meio, né? Principal, que é maiorzinho. Todo forradinho, tá vendo? E atrás ele também tem dois espacinhos pra cartão. Gente, maravilhoso. O tecido é ótimo. Nossa, achei maravilhoso. Eu paguei muito barato nele. E eu tava precisando disso daqui. Agora sim, é o último saquinho. E também, tava muito ansiosa por isso. É o meu pijaminha, gente. Esse aqui, deixa eu já falar o tamanho que eu peguei. Peguei tamanho M. Gente, era o meu sonho ter um pijaminha assim. Tem estilo riquinho, sabe? De cetim. Esse aqui, obviamente, não é cetim de verdade, né? Mas olha que lindo. Ele é nesse estilo camisa, assim. Com botão. Tem bolsinho também, ó. E o bolsinho é de verdade, tá? Não é bolsinho fake, não. Gente, olha essa estampa. Que coisa mais linda. Isso aqui eu tenho certeza que eu vou ter que ter muito cuidado. Porque eu acredito que ele vai desfiar com facilidade. Esse daqui eu ainda não provei. Eu vou provar junto com vocês. Vou ver se ele é transparente. E tudo mais. Mas esse daqui eu vou ter que lavar na máquina. Ou com um saquinho. Muito provavelmente. Ou lavar na mão mesmo. Deixar de molho. E é isso. Porque eu acredito que ele vai desfiar sim, viu, gente? E eu peguei o de shortinhos. Porque agora a gente tá no verão, né? E aí, conforme eu for usando. Se eu achar que realmente vale a pena comprar esses pijaminhas na Shein. Eu compro um de calça. Mas olha o shortinho dele como que é, gente. Muito fofinho. Eu espero que isso sirva em mim. Como eu falei, eu peguei tamanho M. E... Mas ele estica, ó. Tá vendo? Eu acredito que ele vai ficar bem justinho, assim, no bumbum. E ele tem esse detalhezinho, assim, de costura. Eu tô muito ansiosa pra provar. Ixi, pra gente. Gente, o pijama ficou assim. Deixa eu tirar o cabelo. Ó. Achei linda. A blusinha ficou maravilhosa. Ficou super confortável. Tá vendo? Tá bem larguinha. É... Não achei transparente. Não achei transparente. Eu tô com o piquíni por baixo. Ah. É um pouquinho, né? Dá pra ver de leve. Só que o shorts me decepcionou um pouco. Ó. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Na cintura ele ficou super confortável. Não tá apertando. Mas ele ficou... Isso aqui, ó. Esse saco. Tá vendo? E nas pernas ficou muito justo. Ó. Não tá apertando. Não tá desconfortável. Porém... Eu achei que essa parte aqui podia ser mais larguinha. E ele é um pouquinho transparente, sim, ó. Dá pra ver, né? Que eu estou de calcinha. Prita. Mas, no geral, eu gostei, gente. Achei que valeu a pena. Ele foi bem baratinho. O único problema mesmo é essa parte aqui que eu achei mais justinha. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Das minhas escolhas. Eu amei tudo. Eu tô apaixonada por tudo. E eu posso dizer com certeza, gente, que foi a melhor compra que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado também. Me deixem aqui nos comentários se vocês curtem ver esse tipo de vídeo de comprinhas. Porque eu fico com medo de colocar muito excesso desse tipo de conteúdo aqui no canal e vocês vão gostarem. E é isso. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever-se no canal. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra vocês. Não esqueçam de olhar também a descrição do vídeo, onde vai estar o link de todas essas peças. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. 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 Obrigado.